MÚSICA Rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e mais um vídeo aqui com a campanha com o Império, né? E nessa campanha de hoje nós vamos... A gente tá numa situação um pouco delicada, né? Pra gente poder entender isso. Eu vim aqui salvar a região de Oxland. E Galfrantes tá aqui salvando a região. Enquanto ele tá aqui, esses Elfos do Pau resolveram invadir, anixar toda essa área. Eu já tinha tolerado a ocupação deles aqui. Porém... O avanço dessa galera... Não tá batendo muito bem não, hein? Entendeu? São áreas que são minhas. E... Enquanto eu tô aqui... Numa hora da ordem dourada se... Eu sou Anst. Sigmas vai! O que é que eu estou conquistando? O que é que eu estou conquistando? O que é uma área que está o Calfrentes só para se organizar. O que é que eu estou conquistando? Cara, infelizmente eu vou ter que entrar em guerra com esses elfos. Eu não queria entrar em guerra com os elfos. Mas se eu não parar os caras... Os exilados do corno nem se ande com esses caras. Combater boatos sempre. O empírio. Sim. O que é que eu estou conquistando? 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 Compreendê-lo. 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 Eu vou marshalar o banho. Grand Theogenist. Eu vou passar esse turno aqui pra ver se a gente consegue algo melhor, né? Quebrou a confederação aqui, né? Quebrou todo mundo. Mas vamos ver, vamos ver o que que aconteceu aqui. Sir? Tá bom, não preciso dele aqui. Sigmarite Arch Lecter. Sim, meu lord. O exército que eu vou mandar de reforço lá pros caras da fronteira, né? Valtasar Gilch. Vamo ver aqui o que que eu posso aproveitar. O que o imperador pediu? A nação chamou. Aqui pra servir. Minha jornada começa. Seu vai ser feito. Vamos lá. Serviço da fé. Arch Lecter. Vá, vá, vá. Cara, até porque esses caras mudaram um pouquinho a ideia do que eu precisava. Porque eu queria eles na fronteira. Acabou que eles ficaram por dentro do meu território, então... Não, isso aqui vai me interessar também, né? Então, de certa forma, vamos lá. Se isso é o que o imperador pediu. Os carinhas aqui não me interessam. Esses carinhas aqui não me interessam, né? Esses carinhas aqui não me interessam, né? Traz o Sigma. Sim. Fazer agora, que é a organização total? Aqui não vai ter área de recrutamento. O que é isso? O que é isso? Isso vai bolsar a nação. Move! Sim, um bom plan. Eu mando aqui, a bênção de Sigmar por você. O jovem flui before me. Agora, como é o meu direito pelo Cranho de Sigma. Para as províncias. Acho que só controle basta. Ali eu fiquei de ver o que ia acontecer. 10 mil. Eu vou fazer o cerco da cidade. E vou deslocar um exército aleatório para defender essas reinas fronteiriças. E iniciar até a expansão aqui a partir de Ackendorf. E vou reconquistar o norte ali. Esses elfos, eu acho que eles perderam pouca noção. Então está na hora da gente deslocar a máquina de guerra do império. Que eu estou montando aqui nesses vídeos todos. Recuar um pouquinho. Assim. Que eu atraí eles. Para o erro. Isso é tudo que eu quero. Para o Cranho de Sigma. A nação chama. Não há paz. Só a guerra. Caraca. Eles deram mole. Deixaram o Vlad. O que? O que? O que? O que? Eu tenho a minha mão. 911. 5-6-6-6-8-6-6-7-6-8-6-8-9-8-9-9-6-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-n-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9. Aqui tem... Bem, resultados aqui tranquilos. Para as províncias? O Sigmar nos compelha! O instrumento do Sigmar! Sim? Vamos aos... As melhorias, né? Os reinos fronteiriços estão bem definidos, né? Os cavar ferram ali. Os cavar ferram ali. É, cara, acho que vai ser bom sim. Pronto. Reino dos Fronteiriços, ok. Muito, precisa muito disso aqui. Mas aqui, falta um turno para o exército que eu vou mandar lá para... Esqueci isso daqui, né? Já vou montar o exército aqui do... Vamos aguardar um pouco para ver o que a gente vai conseguir, né? E para Outdorf, talvez seja a solução para a gente ter um recrutamento mais rápido, né? E eles atacaram, né? Mas vamos lutar, vamos lutar. Dá para ganhar deles aqui, com o apoio aqui das nossas tropas. Eu não quis lutar outro, que vai ser uma batalha muito destrutiva. E eu não estou afim de perder muito tempo com os vampiros, porque a guerra com aqueles elfos já vai me dar dor de cabeça. Manfred, cara, como eu odeio esse personagem. Pensa num cara traíra. Vamos ter que defender, né? Pior que eles vão atacar no desespero, né? Eles têm as carroças, um ou outro cavaleiro aí, mas... Eu não me liguei agora que eu nunca... Acho que eu nunca fiz uma campanha com o Manfred, né? Eu nunca fiz uma campanha com o Manfred. Uma parte do exército tá aqui, a outra ali, e o Manfred aqui. Não consegui. Eu nunca fiz uma campanha com o Manfred. Eu nunca fiz uma campanha com o Manfred. O que você pediu? Cargam-se. O Imperium desvende! Pronto, homens! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Crosmo ready, general! Witch hunter! Hobartires! The Empire and Jaws! Hobartires! Spot us the target! We are Sigmar's heirs! Alvadeus! We are Sigmar's heirs! We are Sigmar's heirs! Weeperds at the ready! For Heldenhammer! What do you pay? Ready to hunt! We are Sigmar's heirs! Swordsman! We are ready! Hobartires! By Ulrich's run! Hobartires! For Heldenhammer! Hobartires! Hobartires! O resto é só saber aonde vamos defender! Obro o Olrich! Take a position! For Heldenhammer! Próximo, marcha! Próximo, marcha! Próximo, marcha! Próximo, marcha! Great swords! Take position! And gunners! Próximo, marcha! Próximo, marcha! Monumento, marcha! Sigma, nos mostra! Deixe-nos ir! Coloque seus objetivos! Mísseis vão voar! Agora! Não! Não! V relativamente! Acheira! Acheira! V relativamente! V relativamente! Rich worlds, charles with us! Acheira! Pegue-se! E as armas! Move! Move agora! Olhe! Pegue-se! Now we strike. Forward, man. Beware of the whistle... Keep your heads down, man! Calvaryat... Tung the ground! Bobo OK. E aqui nossas tropas estão empurrando os zumbis deles para lá. Eu preciso de reforço ali urgente. A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? E o inimigo! Sigmar, vamos! Great swords! Charge! Aqui foi. Iluminador! E aqui a gente conseguiu segurar eles. E vencemos. Foi nem tão difícil assim, né? Baseado no erro deles. Mas o Manfred é um outro exército. E aí Pronto, tiramos do oceano, já... Esses caras tão longe da gente. Porra, mas é pra lá que eu vou mandar meu exército. Eu vou marshalar os homens. É para o melhor. Para fortalecer o império. Isso vai exigir a nação. Mãe, eu tenho perdido seu caro amigo. Como é o meu direito com o segredo. Traga-me aos meus homens. Sigma, me dê força. O império. Praça Sigma. Agora. Para as províncias. Por a cometa. Eu vou derrotar todos os mal. E aqui a gente liquidou eles. Pronto. Esse exército já vou mandar... ...pra cá. Até mesmo porque... Preciso de evoluir essa menina. E eu quero ver o que esse exército é capaz, né? Esse exército aqui. Dez turnos... ...mais... 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 Dez turnos. ...mais... 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 ...dez turnos. Belobilão. E a gente conseguiu a campanha curta, né? Oh, não tá. O que o Emperor pediu? Adeus meu filho E aí E aí 60 mil Já mandei a primeira Esquadra para ela nossa Coitada essa mulher Coitada dela Vamos tentar primeiro salvar aqui os leves Né E aí Machado quebrado Legião estática E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para a guerra aqui com esses caras. Um grande teógenista. Sigmar, assiste ao vivo. Você me chamou. Sim, meu senhor. Eu mandei um exército para lá. Três turnos para ter a... Melhoria completa, né? O outro exército foi. Vou mandar como... ...presente para os caras. Vamos ver se eu chegando ali, eu pelo menos coloco uma cidade grande, assim, sob o meu controle. Para servir de ponto de recrutamento, né? Porque um exército ali sozinho não vai servir para grandes coisas. Eu vou preparar. Ó o tamanho dos anões. O cara é melhor, já sabendo que vai ter essa guerra aqui... ...melhor me preparar. Eu estou ouvindo. 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 Bem-vindo ao meu destino. Ok. O que é o do sul? Valkmar, o Grimm. O Sigmar guia meus passos. 50 mil aqui que eu tenho. Sim, isso vai fazer. Não perdoe meu potencial. Não, isso aqui acho que vai dar ruim. Não perdoe meu potencial. Não perdoe meu potencial. Eu sou o Supremo Patreon. Sim? Não perdoe meu potencial. Eu comendo aqui. Não, não, não. Não perdoe meu potencial. 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 Atenção! Vamos lá! Eu vou marshalar a mesa. Então, traga-me para os meus homens. Summonar os campos electores! Eu vou em seu nome. Quem me chamou? Vamos nos moverem! Eu acho que eu nunca vi alguém fazer isso que eu estou fazendo não, né? Agora que eu me liguei, né? Nunca vi ninguém fazer isso. O que eu estou fazendo de mandar um exército assim para... Como se fosse resgate, né? Mas eu estou agindo como os antigos impérios agiam, né? Outro General do império To strengthen the empire Yes, my lord To threaten the empire Agreed Ts.. rapidamente antes que eles resolvam atacar meus pontos fracos né eu vou passar pra rocha e fechar ali fechar aqui e manter exércitos nessa área aqui de o chland e vou manter o chland aqui também aqui o chland nessa região que leve nessa e o império aqui dentro mandando tropas para a fronteira o chland e a reprotei né não não nós mantém invicta Eu sou o reino e o reino. Mãe, cor da guerra, é hora de ir? Eu comando aqui. Em nome de Magnus. O que? Sim. Summona os contos de electa. Então... Para as províncias? É guerra! Isso é inteligente. O que vai ser feito? A nação chamou! O entreposto aqui não vai ter, né? E a gente está trabalhando duro para manter isso aqui funcionando, né? Para as províncias. Para as províncias. Para as províncias. Para as províncias. Vamos ajudar os caras. Grunriki! O que você traz aqui, Manling? Para o Grunriki! Os homens e os anões estão bem próximos nessa campanha minha. Eu estou tendo que atirar em árvore enquanto isso, né? Estão gostando, né? Enquanto eu estiver atirando em árvore, para eles está ótimo. Vou liderar meu exército. Estou liderando o império. E vamos ver o que vai conseguir, né? Se continuar assim, acho que não vai ter muita solução, né? Se continuar assim, acho que não vai ter muita solução, né? Ataca! Menos, nós temos ataca. Para fortalecer o império. O império. Eu vou ouvir a sua pedidação, mas não faça promissão. O que o império pediu? Quem sabe o império? Pelação! Pelação Siga! Pelação Siga! O que é o império? Pelação Siga! Pelação Siga! Pelação Siga! É muito difícil! Pelação Siga! Pelação Siga! O SIGMAR tem ouvido minhas orações. O SIGMAR me assiste. Você me chamou. Quem me chamou? O único cara que está numa situação delicada mesmo é ele, que está nessa guerra. Olha, ele tem agora 5 turnos para chegar ali no Templo de Kara e ali respirar um pouco. E se preparar para uma guerra que talvez seja até diferencial, né? Como se fosse colonizar a América, né? Sacro Império na época que a Espanha pertencia ao Sacro Império, né? Colonização da América ficou bem legalzinha. Só que eu mandei um exército muito profissional para lá, não mandei um exército banalada, não. Nagaronde está quebrando tudo ali, provavelmente. E aqui, olha... Acho que eu vou mandar o Baltazar auxiliar a Bretonha. Falta poder de fogo para eles. E o Baltazar vai levar bastante poder de fogo. E o Baltazar vai levar bastante poder de fogo. prises. Otraria o ThoughK Golfo. O Atlântico! O que é isso? Summonar os contos de electa! É hora! Ataca! Grande Theogenista, Sigmar está conosco! Vamos começar! Sim! O que? O que? Pronto! Então... Se eu conseguisse, pelo menos, salvar eles lá... Valeria muito a pena, porque eu colocaria... Essas tropas aqui de defesa... Aqui eu já consegui fechar, né? Eu vou fechar a porta pra eles. E ali no norte... É onde vai ser o mais difícil. Tô com dois exércitos de avanço, recrutando um aqui... E esse eu mandei pra cá pra fechar a porta pro caos. Fechando a porta pro caos aqui... O exército... Esse exército vai ser de manter... Vou mandar o... Eles viram pra cima da gente, tá vendo? Eles são do capeta. E um dos exércitos foi pra mata do grifo... E um dos exércitos foi pra mata do grifo... Atravessou por baixo... Safados, né? Ó, quem tá sob cerco... Volkmar... O que foi? Cara... Não vou nem... Nem... Perder muito tempo... Chosen of Sigma To battle Yes The instrument of Sigma's will Defender of the faith To the provinces Splinus Julia Step to it I am France They will obey Is it time Bring me to my men Now I command here What? Summon the Elector Counts Who calls? In the name of Magnus Ready? I will marshal the bed For Heldenhammer War calls I will I will I will I will E assim gente, vamos fechar o vídeo né, mandando esse exército pra lá, cara que momento, mas no sense nosso né. A gente tá mandando o nosso principal exército, e pra Kislev né, a gente acabou vendo que Kislev caiu, eu não tenho ninguém ali pra colocar no lugar, tenho, pior que eu tenho, esses anões, eu poderia botar os anões aqui no norte, dar Kislev pra eles. A possibilidade hein, esses ratos tão muito fortes, se eu não fizer nada, o mestre da caça, será que ele vai tá vivo até eu chegar? É, vamos ver né, vamos ver. É muita gente cara, é muita raça de gente, era 200 e cacetada, 270 se não me engano, olha como reduziu. Esse carinha aqui, eu já vou jogar direto pra... Sim, meu senhor. Então, batalha! Aí, chegamos! Traz-me aos meus homens! Vamos! Então, prontos! Sim, meu senhor! Sigmar, be praised! Eu sou Volkmar! É hora! O negócio aqui tá péssimo mesmo, pesado. E vamos parar aqui né gente, um forte abraço pra todo mundo, se inscreva no canal do Ares, fui! E vamos lá, 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 vamos